E aí eu quero falar pra vocês assim, ó, sair do lugar e acelerar, não é sair por sair, não, a gente tem que sair sabendo onde a gente quer chegar, você já imaginou, você encheu teu carro com marido, filhos, bolsas e não saber nem pra onde vai, pra onde vai, eu levo roupa de frio ou eu levo roupa de calor, eu vou ficar 3 dias ou eu vou ficar 10, eu levo roupa pra 3 dias ou eu levo roupa pra 10, não, a gente precisa sair, mas sabendo onde a gente quer chegar, porque isso torna a nossa viagem mais segura, mais confiante, com menos imprevistos, com menos intempéries, com muita coisa mais leve, né, então assim, ó, não é sair por sair, não, é sair sabendo que a gente quer chegar num faturamento de 3 mil, eu vejo muitas artesãs, muitas artesãs de personalizados, que sabem fazer, que são caprichosas, que conhecem a técnica, que sabem harmonizar cores e elementos, que tem bom gosto, que agregam valor visual, mas, mas, que não faturam, faturam, que não tem um faturamento expressivo, que ainda não chegou no resultado, o que que falta pra essas mulheres, que tem técnica no personalizado, que sabe usar material, que sabe usar programa, que de repente, muitas delas já tem splotter de recorte, já tem impressora, só que o resultado não vem, elas são frustradas, porque o resultado não vem, e o que é que falta? Falta um método pra chegar até lá, não adianta você fazer um personalizado lindo, colocar os melhores ingredientes, os melhores papéis, os melhores acessórios, se você não colocar o fermento, se você não colocar aquele ingrediente chave, que vai dar todo o diferencial, o faturamento não vai vir. Ângela, qual é o ingrediente chave que eu tenho que colocar em cima do meu personalizado? São as técnicas de venda. Então, não adianta, gente, vocês fazerem os personalizados lindo, pro teu ateliê ver, pro teu estoque ver. Não. A gente já faz os personalizados lindo, agora a gente precisa fazer eles irem pra rua, eles serem vistos. Essa é a técnica, esse é o negócio.